E o que mais, Quilha? Olha, vamos trazer aqui uma informação interessante, Samuel Sintra, porque a equipe do Atlético Mineiro está em São Paulo já e a torcida saiu de ontem para hoje, lá de Minas Gerais, rumo a São Paulo. E com os bloqueios nas rodovias, o que a Galocura, uma das torcidas mais fanáticas do Galo, fez para poder ir para São Paulo acompanhar o Galo? Enfrentaram os motoristas que estão em paralisação nas estradas e desobstruíram uma das BRs. E a gente tem a imagem aqui, vamos rodar o VT para o nosso torcedor, e é claro, para a nossa audiência aqui no JR23. Ninguém impede a nós de ver o Galo, não, só apagar é tudo, apagar é tudo aqui na 381. Pelo amor de Deus, acabou mesmo, hein? Fala aí, bolinha! Acabou mesmo, hein? Bloqueio. Pode passar todo mundo, pode passar! Tamo junto, tamo junto! Tamo junto! É isso aí! Aí, ó, tropa do Fura Bloqueio tá na pista, hein? Onde tiver bloqueio, os Cuga vai passar passando, hein? A direção é uma só... Tem bloqueio para os Galocura, não! É, nós vamos ver o Galo, independente de qualquer coisa, fi! Tropa do Fura Bloqueio! Apaga essa... Apaga essa... Apaga essa... Pode tirar! Vai tirar essa... Tira essa... Isso! Qual é que é? Vai tomar no... Vem fazer a palhaçada aqui não, só! Pode tirar essa... Daqui, só! Vai se... É isso aí, Samuel Cita! A Galocura fazendo de tudo, enfrentando inclusive os caminhoneiros na paralisação para chegar em São Paulo, todos obstruindo a BR para poder chegar até o Morumbi e torcer pelo time do coração nesse grande confronto hoje com o Tricolor. Isso é duelo, né, cara? Um dos melhores clássicos aí. Nos anos 80 a gente tinha aí times incríveis do Atlético Mineiro e do São Paulo, duelos incríveis eram realizados e aí hoje a gente tá um pouquinho desse grande clássico nacional lá em São Paulo e a torcida aí rumo ao Morumbi, Samuel Cita! Pois é, e dá pra você ter uma noção de como vai ser aí a importância da partida no Campeonato Brasileiro, né, e a paixão pelo esporte, o torcedor que é apaixonado, né, ele vai com tudo, ou seja, ele faz de tudo para acompanhar o clube do coração. Com certeza, Samuel!